E aí seus jaguaras, tudo na moralzinha. Hoje eu vim trazer um aviso ao canal. Nós estamos chegando a mil inscritos e eu vou fazer com o especial um Jaguara Responde, que são perguntas e respostas. Então, peço que enviem perguntas aí embaixo. Qualquer pergunta mesmo. Vou tentar usar todas elas, ok? Então, valeu, falou.